Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Então vamos lá, hoje nós vamos fazer o short crochá que eu ensinei pra vocês na aula passada, né? Fazer o molde. Aqui já tá com a margem de costura, eu tô fazendo um tamanho 6, um infantil, que é apenas pra ensinar pra vocês, né? Então aqui eu tô usando um tecido, é um tecidinho que eu não recomendo ele não, mas eu vou fazer, porque, vamos supor, se você quer fazer uma coisa bem baratinha pra ficar em casa, esse tecido até, digamos assim, ele resolve o teu problema, porque ele é um tecido de poliéster, fala tricoline misto, mas não é, ele é puro poliéster, não tem nada além de poliéster aqui. Então eu vou colocar o fio do tecido, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é o fio do tecido, quando eu ensinei o molde. O fio de tecido, ele não é essa linha reta aqui, então você tem que fazer o quê? Você vai alinhar o teu esquadro com a barra do teu short, você vai alinhar e fazer um traço reto. Esse é o teu fio do tecido, você vai fazer isso tanto na frente, quanto nas costas. Você alinha com a tua barra e traça a linha. Então vamos lá. Pra eu colocar isso daqui no fio do tecido, o que que eu vou fazer? Deixa eu pegar uma régua aqui, pra exemplificar melhor pra vocês. Então eu vou pegar a mesma distância dessa linha até aqui, e essa linha também tem que ter a mesma distância. Eu tô cortando no fio do tecido, ou seja, a ourela do tecido tá aqui, certo? Então agora eu tenho que alinhar. Ó, eu tô cortando ele menor, que também dá pra vocês visualizarem melhor na câmera. Então eu vou a barra, eu não preciso deixar nada, né? Mesmo porque eu já tô deixando aqui, já tá com margem de costura, que eu coloquei. Eu vou medir o fio. Ou seja, da linha até aqui, até aonde... Até aonde eu dobrei o tecido. Eu dobrei o tecido no fio. Então eu vou medir. Então aqui tem 12 centímetros, aqui também vai ter que ter 12 centímetros. Então o que que eu faço? Eu chego um pouquinho pra cá, de forma que aqui também tenha 12 centímetros. Então a mesma distância da linha até aqui, essa linha tem que ter aqui também. E agora eu vou cortar. Eu tinha pego a tesoura. Tá aqui, bem no meu nariz. Eu vou pôr uma pedra pra fixar aqui, pra não sair. Vou pôr minhas pedrinhas. E agora eu vou tentar fazer um malabarismo, porque aqui tá a minha câmera. E eu vou fazer um malabarismo aqui pra cortar. Porque é o jeito que eu consegui posicionar a câmera pra vocês visualizaram. Aí é só simplesmente cortar. 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 Aqui eu vou fazer o mesmo. Cortei a minha frente. Esse daqui é a frente. Tá lá. Agora eu vou cortar as costas. Fazendo o mesmo. Obedecendo o fio do tecido. Eu vou ter que dobrar mais o tecido. Porque a parte das costas, o gancho é maior. Então eu vou precisar de uma dobra maior. Dei o tecido. Alinho. Ah, você vai falar assim. Ah, eu na hora que eu dobro, meu tecido não fica no fio. Como é que você acerta isso? Simples, gente. Você dobrou. Aqui tá a orelha. A mesma distância da orelha até aqui a dobra, que deu 30, 39. Aqui também tem que ter 39. Então, se eu vejo, que eu percebi, ah, eu não tô conseguindo colocar no fio. É simples. É só fazer isso. Dobrou o tecido. A mesma distância daqui até a dobra é a mesma distância do outro lado até a dobra. Pronto. Tá no fio. A orelha tá aqui. Fazer o mesmo princípio. Vou encostar lá. Cadê minha régua azul? Fica mais fácil pra vocês visualizarem. Eu meço da linha aqui. Deu 18 centímetros. Põe a minha pedra lá. Aqui também tem que dar 18 centímetros. Então, tá fora do fio. Agora, tá no fio. Pronto. Coloquei no fio. Agora, é só cortar. Fazer a mesma coisa. Tô cortando rente com o papel, porque eu acrescentei a margem de costura, como eu ensinei pra vocês na aula passada. Corta aqui. Poderia ter encostado ele mais aqui pra aproveitar o tecido, mas assim eu já ensinei pra vocês a alinharem o fio do tecido. Gente, eu tô completamente torta aqui. Porque aqui do meu lado, onde eu deveria estar, está o tripé com a câmera. Pronto. Cortei. Tá cortado. Agora, vamos lá costurar. Partiu. Agora, vamos lá à montagem. Eu tô pegando as duas partes das costas e eu vou costurar o gancho. Esse é um tecido que desfia muito, porque todo tecido, geralmente, a maioria, não digo todos, mas a maioria dos tecidos sintéticos desfiam muito. Eu vou costurar e eu vou fazer o acabamento no overlock. Agora, eu vou fazer o processo. Tô dando margem de um centímetro. Aqui na plaquinha tem as linhas, na casa da minha máquina. Se a sua não tiver, você pega a partir da agulha, põe a agulha e marca um centímetro e faz uma reta com régua. E aquela caneta permanente. Então, é isso aqui, ó. E vou emendar o gancho da frente. As duas partes do gancho da frente. Lógico que aqui, avesso, né? Eu vou pôr direito com direito. Direito com direito. Eu venho aqui, acerto, venho aqui. Vamos lá, vou colocar aqui. Vou ver o processo aqui. Vem. Marcando um centímetro. Fiz isso. Cortar a linha. Separar aqui a linha. Fiz isso daqui agora no gancho. Agora, eu vou abrir meu short. Ó, vou abrir o short, as duas partes, e vou pôr uma por cima da outra. A parte da frente e a parte das costas, e vou emendar as laterais, tá? Lateral e lateral. Primeiro, eu emendoi o gancho. Tá dando pra ver aqui não, né? Então, eu vou ter que vir pra cá. E agora, eu vou emendar as laterais. Ó, as duas partes estão aqui, né? Essas daqui, costas, e aqui frente. Agora, eu venho e emendo a lateral. Pra pedaço, tem uma coisa interessante aqui. Quando você chegar aqui, lembra? Aquela parte que a gente colocou um cantinho aqui na barra? Cheguei aqui no cantinho. Eu tenho que seguir o meu cantinho. E vocês lembram? Você faz isso dos dois lados, agora é hora de dar acabamento. Aí, você dá acabamento aqui nessa lateral e dá acabamento no gancho. No caso, eu vou colocar na minha overlock. Você pode fazer no zigue-zague mais fechadinho ou, né? Dobrar esse zigue-zague. Mas eu vou pôr hoje... Hoje eu vou fazer no meu overlock aqui. Tá dando pra visualizar? Então, agora eu dou o acabamento nas laterais e no gancho. Você vai falar assim, mas por que que não fez tudo antes pra depois dar o acabamento aqui no gancho? É porque depois eu vou costurar o entrepernas, aí vai passar por cima dessa costura aqui. Aí, não vai dar pra eu chegar com o acabamento até aqui. Por isso que aqui agora, depois que você fechou as laterais e fechou o gancho, é hora de você dar esse acabamento. Eu ainda não fechei a lateral do outro lado, mas eu vou fechar. Só pra eu exemplificar pra vocês. Aqui. Vamos do lado de cá. Já continuamos. Olha, tá tudo emendadinho, certo? Tá tudo emendadinho. Tudo emendado, lateral, lateral, centro, né? Agora vamos para o entrepernas. Eu posso, por exemplo, você vai falar assim, Aí eu posso fazer o acabamento juntando tudo primeiro e depois fazer o... Como é que fala? E depois costurar na reta? Pode. Ou costurar tudo na reta, né? Assim, mas deixando o que eu falei pra vocês. O entreperna, vocês deixam por último. Como eu já tô com o overlock ligado, eu vou fazer isso daqui no overlock ligado, tá? Vou pegar aqui no gancho. Pra não ficar essas duas costuras incomodando aqui tudo pra um lado só, eu vou virar uma pra um lado e outra pro outro. A costura que eu fiz do gancho. Eu vou virar uma pra cá e outra pra cá. Então, vamos lá. Eu tô dando... Primeiro eu vou fazer... Ah! Poxa, Maria! Aí. Um pra um lado e outro eu vou virar pro outro. Vou fazer assim e esse aqui assim. Agora eu vou tudo... Eu vou pra reta. Agora nós vamos fazer tudo na... Passando... Passando... Tudo da reta no... E o nosso short está montado. Montadinho. Tira as linhas. Montado. Agora vamos... A parte principal aqui do nosso shortinho. Que é a dobra. Lembra que a gente dobrou... Aí eu tenho que prestar atenção aqui na costura do gancho pra onde eu virei a minha costura. Se eu virei pra cá, então eu tenho que virar aqui pra cá também. Então, eu tenho que dobrar aqui cinco centímetros, que foi cinco centímetros que eu deixei aqui. Lembra? Então, eu vou cortar, tem uma barra, né? De quatro centímetros, eu vou deixar uma barra aqui. Eu vou jogar as laterais pro mesmo lugar. Agora, simplesmente, eu vou dobrar aqui, ó. Vou dobrar e costurar, né? Vou dobrar aqui. Eu posso simplesmente passar o overlock aqui e deixar assim, passar uma costura. Fica menos grossa. Eu acho que eu vou fazer isso. Vai ficar menos grossa, sabe? Porque não vai ficar aquela dobrinha, mas a dobrinha. Mas, você pode dobrar e dobrar e passar a costura, né? Se tiver tudo na máquina reta. No caso, eu vou fazer um jeito mais... É... Simples. Ai! O único problema de você mexer com o tecido plano e usar overlock pra acabamento... É que você tem que ficar indo de uma máquina a outra, né? Então, eu tenho que prestar atenção pra onde está a minha costura do gancho. Tá pra cá, pra cá, fico. Vou até começar por aqui. Que é pra, né? Dar tudo certinho. Vou dobrar essa pra cá. Tô fazendo um acabamento mais simples. Aí, aqui agora, essa costura aqui do gancho, ó, tá virada pra lá. Então, eu tenho que virar essa pra cá também. Tá? Aí, essas da lateral. O mesmo sentido que eu virei a outra da lateral, se a outra da lateral eu virei, né? É, pra... Cadê a lateral? Pra cá, pra... né? Eu tenho que virar essa mesma pro mesmo lado. Pra as duas ficarem no mesmo sentido. Porque senão... Ainda mais que você for fazendo um tecido muito fininho, aí fica... ó, pronto. Dei esse acabamento. Fazendo o mais simples possível. Como eu falei pra vocês, vocês podem dar o acabamento no ponto decorativo da sua marca. Escolhe aquele que é mais fechadinho e você faz. Mas eu resolvi ensinar de outra forma, que eu sempre ensino aqui naquela forma. Então, agora é só dobrar os meus cinco centímetros. Marca igual. Aí, você vem aqui na lateral, pra você marcar os cinco centímetros. Você marca lá com a régua. Que a minha caiu no chão, né? Pra variar. Caso aqui, meus três dedos têm cinco centímetros. Então, aqui também tem que ter... Das duas laterais, você marca igual. E agora, é só passar a costura. Você pode alfinetar, ainda mais se você estiver fazendo um tamanho maior, um tamanho grande. É melhor ir alfinetar de cinco em cinco centímetros. Então, como é que você faz aqui? Deixa eu ver se eu tenho outra régua. Vou ter que pegar essa aqui do chão, um minutinho. Como é que você faz? Você mede. Deu cinco centímetros aqui, vai ter que dar cinco centímetros aqui, vai ter que dar cinco centímetros aqui. Vai ter que dar cinco centímetros aqui. Pronto. E vai pôr nos alfinetes. Fixou. Vamos lá. Agulha pra lá. Como eu sempre falo pra vocês, não pode ter linha enfiada aqui dentro, né? A de cima enfiada embaixo. Por quê? Porque vai enrolar tudo por baixo. Vai fazer aqueles pontos tudo enrolado. Então, agora, simplesmente, eu vou rebater aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar aqui o processo. Sempre quando for começar a costurar, começa sempre na costura. Tá pronto aqui. Agora, antes de você pôr os ilhóis ou elástico, né? Se você for pôr o elástico, você vai passar uma nova costura aqui, paralela. Vamos supor que o elástico tenha um centímetro. Você vai pôr um e meio pra você passar o elástico por dentro. Aí, você passa uma outra costura aqui, paralela. Mas aí, você tem que deixar uma aberturinha. Você não pode costurar tudo fechadinho, como eu fiz aqui. Você tem que deixar uma aberturinha aqui pra você introduzir o elástico entre aquelas duas linhas paralelas, certo? Eu não vou pôr elástico, como eu falei pra vocês. Eu vou fazer um jeito mais simples, que é aquele que o próprio cinto ajusta, tá? Mas pode pôr elástico aqui. Cadê minha? Agora, eu vou dar uma acertadinha e nós vamos fazer a barra. A barra não tem segredo, né? Vou fazer um lá. A barra, simplesmente, agora, eu vou começar pelo gancho. É, eu pus dois e meio centímetros de barra. Por quê? Pra ficar com uma... Dobrar meio. E ficar com dois centímetros. Ou você põe dois centímetros pra ficar com um e meio, né? Que é o caso que eu vou fazer aqui. Porque aqui tem um e meio centímetro. Então, eu pego, vou começar pelo gancho. Porque aí, por que que eu tô começando pelo gancho? Você vai falar assim. Por que que eu vou começar pelo gancho? É porque aí, aquela costurinha, aonde eu encontro as duas costuras da máquina e que fica o retrocesso, fica no meio das pernas, não fica visível na lateral. Agora, vamos lá. Só ir dobrando, né? Tanto que você tem que dobrar. Pode alfinetar aqui, pode alfinetar. Vou dobrando. Aqui, na lateral, você tem que ver aonde você colocou a costura. A costura tá pra cá. Então, aqui eu tenho que dobrar igual. Porque senão, o que que acontece? Fica aquela costura uma pra um lado ou pro outro. Aí, quando você vai passar o short, fica torcido. E fica visível. O tecido é muito fininho, fica visível. E incomoda também o corpo. Se as costuras estão todas pra um lado só, ó. Fica tudo pra um lado só, não incomoda. Se tá torcido, isso daqui vai torcer assim, olha. Vai ficar torcido. Aí, o que que acontece? Aquilo fica machucando. Ainda mais que esse shortinho aqui é um shortinho infantil. Não é só porque é um shortinho infantil. Incomoda qualquer pessoa. Se for uma pessoa mais gordinha, pior. Porque lá no entrepernas, por exemplo, se as costuras estiverem tortas, aquilo ali vai incomodar, porque as pernas estão muito juntas. Vai fazer isso daqui, vai fazer um atrito e vai machucar. Pronto. Fiz a barra, fizemos a barra. Vou fazer do outro lado. O short tá pronto. Falta agora os ilhoses. Pra gente pregar os ilhoses e passar a faixa. Então, é a próxima etapa. Agora, vamos fazer as presilhas. Eu vou fazer sete presilhinhas, né? Como eu já ensinei lá do outro lado pra vocês. Se você vai pôr uma... Ó, eu tô simplesmente... Ó, como é que eu vou fazer a presilha? Eu só vou simplesmente dobrar a margem, fechar aqui, ó, e vou passar a costura. Eu não vou fazer rolotê. É assim, é um rolotê, né? Porque rolotê quer dizer redondinho, né? Eu não vou costurar e desvirar. Eu vou simplesmente... Fazer isso aqui. E vou fazer todos os outros. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer sete rolotêzinhos. Pra faixa... Deixa eu tirar o rolotê aqui. Vou colocar aqui pra não sair da agulha. Ó, aqui tá um rolotêzinho, certo? É um passador para a faixa. Então, eu vou fazer sete dele. Depois eu explico a posição que eu vou colocar. Se for um short muito grande pra uma pessoa com a cintura mais grossa, você vai ter que pôr mais. Por quê? Porque se você vai ajustar ele só com a faixa na cintura, você tem que pôr mais rolotês, mais presilhas. Porque senão vai ficar... Você não vai conseguir ajustar de uma forma bonita. Então, aqui pra faixa, eu simplesmente vou costurar aqui e depois desvirar, né? Então, eu vou costurar aqui dando um pé de máquina de margem de costura. Sempre segura a linha pra não enrolar embaixo. É a medida da cintura mais setenta centímetros, que é pra você amarrar ou mais. Se você quer uma faixa pra dar laço e, né, alguma outra coisa, você corta mais oitenta centímetros. Aí dá quarenta de ponta pra cada lado, né? Ajusta na cintura, dá quarenta de ponta pra cada lado. Chegando aqui no final, eu vou fechar essa parte aqui. Parece que essa parte já saia com o acabamento. Fecha aqui. Fechar a linha em cima. Aqui, ó, tá vendo no cantinho? Eu vou dar um cortezinho pra ficar mais fácil, pra não ficar aquele canto feio. Vou pegar um... No meu caso aqui, eu vou pegar um hachi. E vou desvirar, porque ele é grosso. Então, vou até pegar a parte grossa do hachi. E vou simplesmente desvirar. Como ele é grosso, eu não preciso usar alfinete de segurança nem nada, porque ele é bem grosso. Vou puxando aqui, pra desvirar. Chegou aqui, ajeita aqui no cantinho, ajeita aqui no cantinho. Já ficou meus cantinhos, ó, aquele cantinho dobrado, possibilita que fica quadradinho aqui, ó. Que não fique aquela, né, aquele grosso aqui na porta. Tira. Faço isso aqui. Agora aqui do outro lado. Deixa eu cortar as linhas. Eu vou simplesmente dobrar pra dentro. O cantinho. Ó, dobrei. Dobrei aqui pra dentro. Se você vai fazer uma roupa mais fina, uma coisa mais chiquezinha, você com pontos invisíveis, você fecha aqui pra não ficar costura. Eu vou passar uma costura aqui, e eu vou pespontar ele, esse rolotei, em toda a volta. Por que que eu vou pespontar? Ele vai dar mais firmeza e ele não vai ficar enrolando. Então, eu vou fazer um rolotei inteirinho, pespontado. Vem aqui. Aí, eu vou pespontar ele em toda a volta. Se eu vou pespontar de um lado, eu tenho que pespontar do outro. Essa minha mesa não tá bem firme aqui. Vou aqui, pespontar em volta tudo do meu rolotei. Minha faixa de cintura. Que também é um rolotei, né? Porque rolotei é tudo que é circular e compridinho, né? Esse é um rolotei. Rolotei é um rolo. Então, é um rolinho. Pode ser estreito, fino, comprido. Pode ser uma alcinha de vestido. Uma alça mais grossa. Desde que você faz, né? Ele é um rolinho. Um rolotei. Vou acertando aqui. E vou fazer isso em toda a volta. Então, meninas, eu já fiz aqui, já pespontei. Agora, um conselho. Então, quando você for fazer esse rolotei, se você for fazer esse short de viscose, viscose de linho, ou de um crepe muito molinho, ou um toque de seda, se você for fazer um short assim, crochá, essa faixa você tem que entretelar. Então, você compra uma entretela de algodão, fina, não pode ser fina demais também, não é uma entretela de malha, porque entretela de malha só serve pra malha. E nem entretela de TNT, porque entretela de TNT, quando você lava, aquilo enrola tudo. A entretela de TNT não é pra roupa. A entretela de TNT é pra bordado, quando você põe, assim, entretela aquele local onde você vai fazer o bordado no tecido muito fininho, depois você tira, puxa aquelas beiradinhas e o bordado fica ali fixo. É entretela de algodão, tá? Aí, ela vai ficar mais firme e vai evitar que fique assim. Quando você vai usar, de repente, enrola tudo, fica desse jeito. Então, entretela e quando o tecido é muito fino. Como eu tô usando um tecido seco, é um poliéster, então, é um tecido seco, né? Então, eu não preciso fazer isso. Você vai usar um brinzinho, um linho puro, você não precisa tanto fazer isso, tá? Fiz aqui, como, ó, pra não ficar... Ou você, você faz esse acabamento à mão, né? Com os pontinhos à mão, que foi assim que eu aprendi, né? Lá com as freiras, fazer o pontinho à mão aqui. Mas, como eu tô usando um tecido sintético, eu vou simplesmente selar aqui as pontinhas, certo? Vou selar... De todos os lados, porque eu tô usando um tecido sintético. Isso evita que fique desfiando, né? Se as freiras que me ensinaram, quando eu fiz o meu primeiro curso de modelagem, corte e costura, visse isso daqui, elas iam ter um ataque. Porque naquela época, né, eu aprendi a fazer um acabamento tudo muito mais fino. Ou seja, aqui seria ponto miudinho, caseadinho, pra ficar tudo bonitinho. Então, vamos lá, ó, tá tudo firme, seguro. Agora, vamos usar o nosso short. Como eu vou marcar essas presilhas? Onde eu vou colocar, ó, aqui tá o cos. Eu vou posicionar melhor a câmera aqui. Se eu conseguir arrastar o tripé, se eu conseguir fazer isso aqui. Pra vocês visualizarem melhor, né? Então, tá aqui, tá a nossa costa. Eu vou colocar um aqui, no... Aqui é a parte da... Deixa eu ver. Aqui é a parte das costas. Então, na parte das costas, eu vou colocar uma no centro, pra segurar. Então, no centro... Ó, eu já vou marcar ela aqui, ó, metade e metade. Por quê? Porque eu vou dobrar aqui... E depois eu vou dobrar... Tá muito grande, eu vou ter que diminuir o meu ziliose. Então, grande demais. Para o tanto que eu preciso dele. Então, ó, eu vou fazer isso daqui. Eu tô fazendo... Eu vou fazer ios de 4,5 centímetros. Vai ficar com 4,5 centímetros. Para a minha faixa de 3... Ó, de 3 centímetros, tá? De 3,25, que é o que deu. Então, eu vou simplesmente aqui, ó. Eu não vou precisar... Eu vou ter que diminuir aqui. Mas eu sei que eu vou dobrar 1 centímetro ali, 1 centímetro ali. Então, eu vou marcar. Eu vou primeiro só simplesmente colocar eles abertos. Né? Vou pôr ele aberto. Eu vou pôr um aqui. Nas costas, eu vou colocar... Pra não... Porque se eu não colocar um no meio aqui, ó. Entra aqui a costura. Eu tenho que colocar outro aqui no meio também. Ó, deu, ficou lá na ponta. Lá na ponta. Então, eu vou simplesmente... Vou pôr outro aqui. Aí, eu vou pôr outro aqui no meio. É simplesmente, entre aqui e aqui, você faz esse ponto. Deu o meio aqui. Vou pôr outro aqui no meio. Vou pôr também nas laterais. Na lateral, precisa ter na lateral. Primeiro eu vou marcar. Depois eu vou diminuir meus helóizinhos aqui. E a gente costura. Eu vou ensinar uma tecnicazinha de prender esses helóizinhos. Que eu gosto, né? Que fica bonitinho. Vou pôr outro aqui na linha da costura. Aí, na frente... Ó, aqui ficou a frente. Aí, na frente, eu vou pôr só um de cada lado. O meio eu não posso pôr. Por quê? Porque o meio vão sair as faixas, né? Pra poder... Aí, eu vou pôr um aqui no meio. Então, quantos helóizinhos... Gente, eu tô falando helóiz, né? Não é helóiz, gente. Quantas presilhas. Não sei por que que eu tô com helóiz na cabeça faz um bom tempo. Só fico falando helóiz. É, presilha. Ó, uma outra etapa que eu vou fazer aqui. Isso vai facilitar pra vocês, ó. Eu vou tirar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Vou deixar aqui, ó. Eu tô deixando aqui dois e meio em cima. De barra pra esse short. Se você quer mais, você põe, né? Tô deixando dois e meio aqui em cima. Eu marco. Aí, eu venho quanto que eu quero de faixinha, de... Das minhas presilhas. O quanto que vai ficar de presilha, certo? O quanto vai ficar de presilha. Então, eu tô pondo aqui três e meio. Aí, você vem e marca, ó. Marca. Então, aí, vai ficar tudo na mesma distância. Fica mais fácil. Você não vai precisar mais dos alfinetes. Você já marcou posição com os alfinetes. Aí, você vem. Marquei dois e meio. E marquei três e meio aqui no centro, ó. Vou marcando. Tô marcando a caneta. Você marca com o giz de alfaiate, né? Embora pode ser até, como se diz, a caneta. Porque isso daqui vai ficar escondido, né? Deixa eu pôr os alfinetes pra lá. Tá faltando aqui no centro. Dois e meio. E aqui, três e meio. Marquei. Aí, eu vou aqui. Fiz isso em tudo, ó. Tirei meus joiezinhos. As minhas joiezinhas. As minhas presilhas. Tô eu aqui falando a mesma coisa. E vou marcar a dobrinha. Aí, o que que eu faço? Simples, simples, simples. Eu venho aqui. Deixa eu deixar aqui, senão eu vou perder esses joiezinhos. Vou começar com esse aqui. Tá dando pra ver? Deixa eu ver se tá dando pra ver. Eu venho aqui, ó, com ele pra baixo. Eu sei que eu vou passar a costurinha em cima aqui. Então, aí, o que que eu faço? Eu posso pegar aqui, ó. Eu já marquei o pontinho. Então, eu vou marcar aqui, ó. Que eu vou passar a costura aqui. Tá encaixado um com o outro. Então, eu venho... Vou uma, duas, três. Pra ficar bem firme. Tiro. Eu gosto de pregar ele, ó, assim. Pra ficar mais... Chiquezinho. Aí, eu venho aqui, certo? Eu venho, dobrei pra baixo. Agulha pra cima aqui. Dobrei pra baixo. Agora, eu vou dobrar ele aqui, ó. Onde eu tenho que costurar, certo? Eu teria que costurar aqui. Só que, ao invés de eu passar aqui por cima, o que que eu vou fazer, ó? Deixa eu ver se dá pra vocês visualizar. Então, eu tô pequenininho nesse aqui. Eu vou segur... Ó, vou pegar esse aqui pra segurar. Pra vocês visualizarem. Eu vou vir por dentro aqui. Eu vou costurar por dentro. Ó, aonde tá o risquinho, ó. Tá aqui. Eu vou vir com a minha máquina. Eu vou abraçar esse aqui por cima da máquina. Como ele é pequenininho, não tem importância. É só uma coisa que eu acho que fique mais bonitinho. Venho. Tem que tomar cuidado pra não passar por cima do teu heliós. Porque o meu heliós aqui tá bem... Vou... Venho... Vou... Venho... Tiro. O que que é isso aqui, gente? Venho parar aqui. Corto aqui as minhas linhas. Olha como ficou. Vocês vão entender o que que é que eu fiz aqui. Eu embuti, ó. Ficou embutidinho dos dois lados. Deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês. Ó. Ficou embutidinho, ó. Tá vendo? Dos dois lados. Por quê? Porque eu vim aqui, costurei aqui, né? Costurei o primeiro um, costurei o outro. Vou fazer isso em todos. Isso daqui é muito pequenininho que eu tô fazendo. Porque se ele fosse um pouquinho maior, ele ficaria... É mais fácil. Sabe? Em roupa maior, que o... Vamos supor, você vai fazer pra adulto. A tua faixa de cintura vai ser mais larga. E o teu heliós também vai ser mais fácil você fazer isso, tá? Vou fazer um outro pra vocês visualizarem bem aqui. Deixa eu fazer um outro aqui nessa parte. Até mais fácil que essa parte tem aqui, né? Venho lá, ó. Encaixo, ó. Ponto com ponto. Onde eu, né? Eu sei que eu vou passar a costurinha aqui. Um, dois, três, quatro. É suficiente. Vou até deixar a linha aqui. Vou puxar. Vou cortar aqui as minhas linhas. Agora eu venho aqui, dobrei. Venho aqui, dobro. Aonde eu tenho que, né? Ó, eu sei que tem que ficar assim. Aí, eu venho aqui com muito cuidado, segurando. Ó, segurando aqui. Eu vou segurar com isso aqui. Entro lá. Você vai falar, ai, que coisa complicada. É, é mais complicado, mas fica mais bonitinho. Né? Em costura, tudo que fica mais bem acabado é mais difícil fazer. Aí, ó. Ajeitei. Tá vendo que tá aqui, ó? Ó, tá dentro do pedalzinho. Deixa eu ver se eu consigo trazer mais pra cá. Olha lá. Agora eu simplesmente, eu vou segurar esse aqui pra cima. Ó, vou segurar assim. É que meu dedo vai tampar, né? Mas eu tenho que... Gente, eu tenho que usar o dedo. Dei um. Puxo lá. Retrocedo, retrocedo, mais um, mais um. Vem aqui. Olha lá o que fica bonitinho, ó. Fica lá dentro. Entendeu? Fica tudo assim, embutidinho. Pode fazer assim, espontânea aqui. Deixa eu fazer uma outra, que é o que vocês veem na maioria das roupas. Na maioria das roupas, vocês veem assim, ó. Né? Faz isso aqui. Aí vem aqui. Dobra lá naquele pique que você deu, né? Que você quer todos do mesmo tamanho. Olha lá o pique lá. Dobrou. E pega um pouquinho pra baixo, né? Porque se você vai ir pra espontar, tem que ser um pouco pra baixo. Ou seja, tem que ser pelo menos 0,25 pra baixo. Já vou explicar aqui. Pra baixo daquela marcação que você tem. Aí faz isso aqui. Esse é o jeito mais fácil que você vê em todos os lugares. Tá? Então, eu quis ensinar dos dois jeitos. Esse aqui é o jeito. A maioria é assim, que você vê. Mas eu quis ensinar o jeito mais finozinho, mais chiquezinho. Né? Ó. Vocês vão ver a diferença aqui. Ó. Esses dois. Ó. Esses dois, ó. Tá assim. Ficou assim. Esse aqui ficou assim. Pra esse que você vai espontar aqui embaixo. Na hora que você costurar aqui. Deixa eu já costurar aqui e mostrar aqui. Só. Saiu a linha. Agora, olha. Shortinho. Tá pronta. As presilhinhas estão colocadas. E agora nós vamos passar as presilhas. Tem uma linha aqui. Vamos passar. Passar a presilha, ó. Gente. Passar a faixa na presilha. Passar ela certinha. Passou. Passou nas presilhas. Passou aqui. Depois eu vou ter que espontar todas elas. Porque eu fiz essas aqui espontadas embaixo. Pra presilha. Passei. Pra ficar bonitinho igual. Passei aqui. Passei aqui. No meu shortinho crochá. Aí você ajusta. Na cintura, né? Aqui assim. Cintura bonitinha. Vai ser ajustadinha. Eu vou pôr depois ele no manequim que eu tenho de seis anos. Pra vocês verem como ele fica. Olha que gracinha. Ah, na... Hoje é terça. Ah, hoje é segunda. Amanhã eu ponho algo de adulto, né? Um molde de adulto no blog. E na terça-feira eu coloco o short infantil. A molde do short infantil. Porque o short infantil não tem molde. Olha que bonitinho. Ó. Ficou ou não ficou bonitinho? Olha que gracinha. Né? Acho que vou fazer vários desses daqui pra fazer doação. O bom desse short aqui, pra vamos supor, você vai fazer pra vender. Ele é... Vamos supor, pra criança. Ele é bom por quê? Porque ele ajusta em qualquer cintura. Né? Ele vai ajustar na cintura mais larga e na cintura mais justa. Pra adulto, eu aconselho fazer o que eu falei pra vocês. Passar mais uma costurinha aqui. Passar um elástico por dentro. E depois, pôr os ilhoses. Porque, é... Fica mais fácil. Porque fica tudo por igual. O elástico deixa o franzido tudo por igual. Eu acho que fica melhor, né? Mas se você vai fazer pra... Pra criança, não precisa, né? Fica aqui ajustadinho. Ajusta aqui. E prontinho. Fica bonitinho. Tchau, tchau pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.